A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que os honorários advocatícios devem incindir sobre toda a condenação em ações que pedem tratamento médico e dano moral. A decisão teve origem em uma ação ajuizada por uma cliente contra uma operadora de plano de saúde, requerendo autorização para realizar intervenção cirúrgica e reparação pelo abalo moral sofrido em virtude da negativa do tratamento. Em primeira instância, a operadora foi condenada a cobrir a cirurgia, porém, a indenização por danos morais foi afastada, sentença que foi mantida em segundo grau. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial e julgou procedente o pedido de dano moral e fixou a verba reparatória em R$ 10 mil, condenando a ré a pagar honorários de 10% sobre esse valor. A autora alegou em embargos de divergência que a decisão do colegiado divergiu de precedente da terceira turma, que interpretou que os honorários devem incidir sobre a totalidade da condenação, inclusive quanto à obrigação de fazer. A previsão do Código de Processo Civil não está restrita à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas. Música 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 Música